Eu queria te convidar sem demora aqui na frente Você que nunca mais foi renovado Você que nunca mais recebeu um sonho a graça do Senhor Pode vir aqui na frente, você que está pedindo a Deus uma vitória, uma bênção espiritual Pode vir aqui na frente, porque nós estaremos ministrando Quero convidar o pastor para estar ministrando nessas vidas aqui Pode vir aqui na frente, toda a igreja, e nós estaremos orando Oh glória a Deus! Sinta Jesus aí, sinta esse varão aí Olha aí que mistério na congregação E o que estou vendo, quero revelar É o momento branco que está nesta casa Com as mãos cheias de brasas E eu sinto a sua cor Você está sentindo aí? Está singido de ouro, escada de dois mundos E com os pés pisar sobre a terra E reluz como lacal Tem olho de fogo, tem rosto do sol Tem sinais de cravo, tem sinais de cravo, tem sinais de cravo nos pés e das mãos E na sua coxa está escrito que ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores Ele é santo, ele é santo, 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 santo é o senhor Ele é santo, é o rei da glória, é infinito, é Deus altíssimo, é poderoso, é glorioso Eu sinto a chama de suas brasas Ensineando esta casa Receba aí, receba então Poder de Deus em suas mãos Pra libertar, pra curar Até aleijado irá andar Pisar nas brasas Ande no fogo Diga comigo que ele é santo E ele é Deus poderoso Ele é santo, 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 santo Santo é o senhor Ele é santo, 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 santo Chega na obra, na bochão Santo é o senhor Encha as mãos de braça, joga sobre a igreja Encha as mãos de braça, joga sobre o altar Queima a doença, enfrenta o inimigo E quem está triste vai se alegrar No ciclo de oração tem graças Na mocidade também Entra na fogueira santa do senhor E dança como um milhão e Davi dançou E dizendo Santo, 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 adore Vem cá ali, me ajuda aqui Vem ali Santo é o senhor Santo, 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 santo A mão bem alto pra bem escutar Todos adoram o varão de branco Porque ele é filho de Jeová Mas se soldado, mas se diante o general tem que marchar É o varão de branco, o filho do desvivo Todos que respiram tem que adorar E dizendo Santo, 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 santo Ele é santo, é o rei da glória É infinito, é Deus de altíssimo É poderoso, é glorioso Eu sinto a chama de suas brasas Ensinhando esta casa Receba aí, receba irmão Poder de Deus em suas mãos Para curar, para libertar Até lejando irão dar Pisa das brasas, andem no fogo Diga comigo que ele é santo E ele é Deus poderoso Chora, bacana, brava, sai Ele é breve que cantará mais Santo, santo, santo é o Senhor Santo, 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 santo Santo é o Senhor Ele é santo, é rei da glória É infinito, é Deus altíssimo É glorioso, eu sinto as chamas Ensinhando esta casa Receba aí, receba irmão Poder de Deus em suas mãos Para libertar, até lejando irão dar Pisa das brasas, andem no fogo Diga comigo que ele é santo, igreja E ele é Deus poderoso Ele é santo, 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 santo Santo é o Senhor Santo, 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 santo Santo é o Senhor E os ansios dobram o joelho Clama bem alto pra pé resgutar Todos adoram o varão do branco Porque ele é filho de Jeová Macho, soldado, macho Criante, general, tem que marchar É o varão de branco, filho do Deus lindo Todo que respira tem que adorar E dizendo, santo, 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 santo Santo é o Senhor Ele é santo É o rei da glória, é o rei da glória, é infinito, é Deus altíssimo, é poderoso, é glorioso Eu sinto as chamas É incidiar esta casa Receba aí, a lábra vai Para curar, para libertar, para libertar, para curar Tá até alasado, pra andar, viver nas bravas Ande no fogo, diga comigo que ele é santo, igreja Ele é Deus poderoso Levanta a mão e diga que ele é santo Santo, 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 santo é o Senhor Ele é santo, é rei da glória, é infinito, é Deus altíssimo, é poderoso, é glorioso Eu sinto as chamas, em suas bravas, em seu diabo, é estacada Receba aí, receba irmão Poder de Deus, em suas mãos, para curar, até alasado, pra andar Pisa nas bravas, ande no fogo, diga comigo que ele é santo E ele é Deus poderoso, ele é santo Santo, 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 santo Santo é o Senhor, ele é santo, 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 santo Santo, 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 santo é o Senhor Adore comigo, ele é santo, ele é santo Nosso Deus é santo, 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 s É Deus altíssimo Eu sinto a chama de suas brasas Ensineando esta casa Receba aí, receba irmão Poder de Deus em suas mãos Para acurrar, para libertar Atalhejado, virando Pisando as brasas, ande no fogo Diga comigo que ele é santo E ele é Deus poderoso Ele é santo, é santo, santo Santo, santo, santo Santo é o Senhor Santo Festa bonita Santo, santo, santo Santo é o Senhor Diga que ele é santo, Deus glória Quem quer vitória, abra a boca e dá glória Siga glória, recebe vitória O anjo da cilada glória Trazendo pra você vitória Quem quer vitória, abra a boca e dá glória Siga glória, recebe vitória O anjo da cilada glória Trazendo pra você vitória Quem quer vitória, abra a boca e dá glória A chave vitória O anjo da cilada glória É certa tua vitória É certa tua vitória, ode em meio a luta Você deve dar glória Se der glória, recebe vitória O anjo da cilada glória O anjo da cilada glória É certa tua vitória É certa tua vitória, mas quem quer vitória Abra a boca e dá glória Quem quer vitória, dá glória Se der glória, recebe vitória O anjo da cilada glória É certa tua vitória, ode em meio a luta Vai dando glória Se der glória Se der glória, recebe vitória O anjo da cilada glória É certa tua vitória, ode em meio a luta Olha homem de Deus, vai dando glória Se der glória, recebe vitória O anjo da cilada glória É certa tua vitória, mas quem quer vitória Levanta a mão e dá glória Se der glória, recebe vitória O anjo da cilada glória É certa tua vitória, mas quem quer vitória Quem quer vitória, levanta a mão e dá glória Abre a boca e dá glória O anjo da silada é glória Trazendo pra você vitória Olha a mulher de Deus vai dando glória Se der glória, recebe vitória O anjo da silada é glória Acerta tua vitória Olha a mulher de Deus vai dando glória Se der glória, recebe vitória O anjo da batalha é você Trazendo pra você vitória Mas quem quer vitória Abre a boca e dá glória Se der glória, recebe vitória O anjo da silada é glória Acerta tua vitória Mas quem quer vitória Abre a boca e dá glória De glória, de glória, de glória Abre a boca e dá glória Abre a boca e dá glória Acerta tua vitória Mas quem quer vitória Levanta a mão e dá glória De glória, de glória, de glória Mas quem quer vitória? Abra a boca e dá glória Se dá glória, recebe vitória O anjo nasce logo a glória É certa tua vitória